Você Você Me bloqueou Sem dolor Com esse homem Que te olhou Te respeitou E te amou Você Não conhecia Esse homem Que te quer Como uma mulher de Deus Não como a qualquer mulher Você Não me deu mais chance De me convidar Para sair Quero te contar Meu segredo Se você não sabe meu segredo Será Se você não sabe meu segredo Será Se você não sabe meu segredo Ou sabe meu segredo Será Se você não sabe meu segredo Ou sabe meu segredo Será Se você não sabe meu segredo Ou sabe meu segredo Ou sabe meu segredo Quero te contar meu segredo Você Me bloqueou Me bloqueou Me bloqueou Se enganou Com esse homem Que te olhou Te respeitou E te amor Você Não quer ir Se se ame E te quer Como uma mulher de Deus Não como a qualquer Mulher Você Não me deu uma chance De te convidar Pra não sair Quero te contar Meu segredo Se você não sabe Meu segredo Ou sabe Meu segredo Será Se você não sabe meu segredo Ou sabe meu segredo será Se você não sabe meu segredo Ou sabe meu segredo será Se você não sabe meu segredo Ou sabe meu segredo será Se você não sabe meu segredo Ou sabe meu segredo será Se você não sabe meu segredo Ou sabe meu segredo será Se você não sabe meu segredo